Música Sejam bem-vindos a mais um Mar de Amigos. Hoje, em um cenário paradisíaco, na Marina do Forte, em Bertioga, lugar que atende toda a região da Riviera, Guarujá, e que vou mostrar para vocês um item que eu considero muito interessante. Um lugar que nós descobrimos ser um ponte para o navegador. Hoje, falaremos sobre um case de sucesso, o restaurante do meu amigo Renato, chefe Renato. Renato, que, poxa, tivemos o privilégio de conhecer e verificar todo o movimento, o sucesso que é o seu restaurante, e é com grande alegria que posso recebê-lo aqui hoje. Ou que você me recebe, né? Seja bem-vindo. Obrigado, Renato. Renato, conta um pouquinho para a gente. O que você acha que foi o grande diferencial para que você tenha esse sucesso dentro do seu estabelecimento? Bom, João, primeiramente, muito obrigado pela visita de vocês aqui. Eu penso assim, eu acho que muita coisa se deve a esse cenário maravilhoso, conforme você mostrou, apesar do vento que nós temos hoje. Eu agradeço muito ao apoio da Marina do Forte, que cedeu esse espaço para que nós pudéssemos explorar, e de toda a administração da Marina. Mas eu diria que isso tudo nós fomos conquistando gradativamente, fazendo um trabalho sério, uma alimentação de qualidade, e eu acho que isso nos ajudou muito a chegar nesse ponto que estamos hoje. Você hoje, até para explicar para as pessoas que estão nos assistindo, que dias você funciona, tá? E o seu público, ele é exclusivo da Marina ou não? Alguém que venha de fora pode vir, parar o barco, usufruir do espaço do restaurante? Não, João, nós funcionamos, com exceção de quarta-feira, todos os dias. Mas o público nosso, a portaria é aberta para quem quiser visitar o restaurante, pode vir por terra, né? Os clientes que vêm por água também, de outras marinas que vêm conhecer o restaurante, e os nossos clientes aqui da Marina, que frequentam aqui o restaurante. Muito legal. Renato, e aí? Agora, eu acho que a grande dúvida, né? A comida é boa mesmo? Como é que funciona isso? Olha, João, eu acho que... Vocês teriam que provar para dizer se é boa ou não. Se você quiser, nós vamos lá, preparamos alguma coisa para vocês, e aí vocês vão me dizer o que vocês acham. É mesmo, eu vou poder entrar na cozinha e ver se preparando. Mas é você mesmo que vai fazer? Eu vou fazer. Vamos tentar. Quero ver, quero ver. Vamos lá, Renato. Então vamos lá. Cadê? Mostra o caminho aqui para nós. Vamos lá. Pessoal, essa daqui é uma exclusividade. Agora, entraremos pela primeira vez dentro do restaurante, dentro da cozinha do Renato. Vamos lá, Renato. Vamos lá. Legal. E aqui, então, que você sai todas aquelas delícias que a gente... Aqui a gente faz o milagre, né? Muito legal. Bom, Renato, então agora com exclusividade na sua cozinha, com exclusividade de toquinho aqui para vocês. Bom, Renato, então... O que a gente tem aqui? O que você preparou para nós? O que você vai fazer hoje? Eu vou fazer aqui para nós um pãozinho de alho, de entrada, né? Vou fazer um filé mignon ao molho de catupiry, gratinado. E vou fazer também um camarão ao termidor, que é a base de creme de leite fresco, alcaparra, mostarda, flambado com conhaque e gratinado. E acompanha um risotinho do próprio molho desse camarão, né? E até para as pessoas de casa entenderem e saberem que aqui não tem... É se vira nos 30, né? Renato, aqui, daquilo que as pessoas teriam em casa, que é aquele almoço de duas horas que demora para ser feito, o que tem aqui que está praticamente, que está pré-pronto é o pãozinho, está pré-assado, né? Sim, pré-assado esse pãozinho que nós preparamos aqui mesmo, né? O molho branco que nós fizemos, que a gente usa um pouquinho no... tanto no filé mignon ao catupiry, o camarão termidor. E praticamente é isso. O restante que nós temos aqui é catupiry, mostarda, alcaparra, a manteiga e o parmesão, né? Praticamente isso. Mas o que estaria pré-pronto seria esse molho branco e o pãozinho de alho que está pré-assado. Muito legal. Bom, Renato, então aqui agora está nas suas mãos. Eu vou cortar aqui um pouquinho de cebola, que nós vamos usar para preparar tanto o camarão quanto o filé mignon. Bom, Renato, aí é sacanagem, você quer me ver de pouquinho chorando. É coisa rápida, não vai dar tempo de chorar, eu acho. Mas vamos começar a preparar, então. Vamos, vamos lá. Bom, Renato, então agora é a hora da verdade, né? Sim. Os ingredientes já estão todos aqui, as panelas apostas. Tudo ok. E aí? Vamos começar esse daqui, sai? Vamos, vamos lá. Legal, vamos ver aqui. E Renato, até aproveitando, enquanto você vai fazer nesta, a gente vai conversando um pouquinho, né? Tá. Me conta um pouquinho, como é que surgiu esse amor com a cozinha? Você já nasceu com essa inspiração, com esse sonho? Como é que foi isso? Olha, João, eu acho que, na verdade, eu não imaginei, né? Eu comecei a trabalhar em restaurante com 12 anos de idade, né? Assim que eu cheguei de Mato Grosso aqui, e um tio meu, que era garçom, me levou para trabalhar de ajudante no restaurante. Isso, em 83, por aí. Então, quer dizer, eu já tenho um certo tempo em restaurante, né? Eu trabalhei com várias pessoas maravilhosas e pude adquirir um pouquinho de conhecimento de cada um deles, né? Isso muito me ajudou. E como é que você chegou aqui na região de Guarujá, Bertioga? Olha, João, eu sou mato-grossense, né? Porém, minha mãe é santista, nasceu aqui. Muito legal. Então, viemos para cá, ela retornou, na verdade, né? De onde ela nasceu. E aqui fomos ficando. Entrei para trabalhar muito jovem ainda em restaurante, né? Porém, parei os estudos, parei de estudar, né? Muito novo. Voltei a estudar praticamente agora há pouco tempo, com 40 anos de idade, né? Onde terminei meu estudo, me formei, fiz faculdade. Então, assim, mas foi uma luta muito boa, né? Aprendi muito. Diria que no dia a dia você aprende muito, né? Meio que na raça, vamos dizer assim, né? Você aprende muita coisa. Mas é uma experiência muito boa. Então, você teve, você diria que você teve bons professores aí, bons chefes que trabalharam com você? Com certeza, João. Inclusive, tive a oportunidade de conhecer alguns chefes aí de São Paulo, muito renomados, né? Foi uma experiência que me valeu muito a pena, né? E de cada lugar que eu passei, eu pude adquirir um pouquinho, tipo assim, o que eu pude tirar de melhor dos lugares que eu passei, eu tirei e faço isso com muito carinho. Pessoal, aqui, puxei aqui a cebola na manteiga, né? Murchou. Vou jogar aqui o camarão. Já com sal e pimenta branca. Aí já está temperado. Já, já temperei ele. E esse aqui nós vamos fazer o molhinho de... É... Do filé mion catupiry, né? Cebola também. Um pouquinho de conhaque. Aqui emplambado. O efeito é muito bonito. Muito bonito. Duas colherinhas aqui de molho branco. Para vocês que estão acostumados a ver uma experiência como essa, com o apresentador ajudando a cozinhar, no meu caso aqui eu só ajudo no final, só para comer, viu, Renato? É, mas precisa, né, João? Se não... Para trabalhar em marina de paraquedas, foi a primeira marina que você foi trabalhar, como é que... Não, João, é... Aqui, na verdade, seria a quarta marina que eu estou trabalhando. Já trabalhei em outras marinas, assim, nacionais, marina tropical, Yacht Club de São Vicente. Então já tem um certo tempo aí que eu estou acostumado, diria, com esse público aí, né? E você chegou através de um convite pela primeira vez? Não, João, não é um negócio totalmente fechado, né, Renato? Para quem conhece marina, até o que você conseguiu trazer aqui de pessoas de fora... É, exatamente. É super justiça, né? Eu entrei, por acaso, eu entrei como cozinheiro, né, na primeira marina e tal, e depois fiquei responsável pela cozinha. E foi crescendo aí o nosso conhecimento, você buscando cada dia mais adquirir conhecimento, né? Então isso eu acho que ajudou bastante, né? Mas foi um período longo, né? Já trabalhei em outros restaurantes também que não fazia parte de marina, mas... Mas também correu tudo bem. Oba! Esse aqui é o... Termidor. Vocês veem que aqui é quase ao vivo, né? Você também tem... Aqui na região, o seu estilo de comida me chama muito a atenção daqueles restaurantes tradicionais do Guarujá, né? Você chegou a trabalhar para algum deles? Ah, sim. Eu já trabalhei para o Joca, restaurante do Joca, trabalhei no restaurante do Faro, que hoje, infelizmente, não tem mais, que é uma pena, né, que é um restaurante tradicional de... que tinha no Guarujá há mais de 40 anos, eu diria. Mas trabalhei como chefe de cozinha do Guarujá, trabalhei com o Joca, um restaurante que fechou há muito tempo, chamado Chopiri Acapulco, logo no início, né? Valenciada. E... Enfim, na época onde hoje é o Shopping La Plage, tinha o Clube da Orla, né? Que fazia carnaval, eu fazia extra lá também. Mas tive uma... Vamos dizer assim, eu aprendi um pouquinho de cada lugar, né? Eu acho que... Acho que quando eu adquiri um pouco de conhecimento em algum lugar, então eu procurava sair para poder conhecer algo mais, né? Porque, apesar de todo esse tempo em cozinha, eu, na verdade, nunca fiz um curso de gastronomia. Me conta aqui. Bom, aqui tá. Esse aqui é um risotinho feito com esse próprio molho desse camarão, né? Que já tá pronto. E o risoto também já tá pronto? Foi só aquele preparo do molho? É um arroz... Na verdade, o arroz já está pronto, né? Nós preparamos o camarão e com esse molho a gente faz o risotinho com esse arroz. Que legal. E comem para gratinar, que vai ser o acompanhamento desse camarão. Agora nós vamos grelhar aqui. Vou trocar aqui com você, então. Tá. O filé mignon. Vai sair... Não vai sair fogo, então. Opa, não. Aqui não. Bom, João. É isso. Então, temos aqui o minhoca do peri, que acompanha o arroz em branco. O camarão termidor com o risotinho aqui do mesmo molho. Pãozinho de ar e o minhãozinho grelhado aqui. Agora, acho que vamos ver se ficou bom, né? Bom, Renato, depois de todo esse trabalho que você me deu, né? Para fazer essa comida aqui. Eu acho que agora chegou no momento crucial, né? Pelo menos no momento que eu mais gosto. É, João, eu acho que chegou no momento melhor da brincadeira, né? Então, vamos ver se ficou bom mesmo. Você vai me dizer aí. Vamos provar? Vamos ver como é que ficou isso? Renato, olha. Eu já estava com água na boca. Lá. Fazendo. Agora, olhando os pratos aqui, eu não sei se é iluminação. Eu não sei direito o que é, mas olha, estão lindos. Ah, mas, ó. Renato, olha lá. Renato, eu acho que alguém sentiu o cheiro da comida. Estou percebendo, viu, João? Olha lá quem está vindo ali, ó. E já está com uma bolsinha na mão, você está reparando? Poxa, com esse cheiro bom, com esse cheiro bom, um passarinho me contou que está saindo comida boa. Pô, Renato. Tudo bem? Como vai? Que isso, que bom. Você já tem que ver aqui. Só que é o seguinte, eu desconfiei que tinha alguma coisa especial aí. Eu já vim, inclusive, vim já amuniciado. Até trouxe aqui um armamento pesado aqui para a gente poder desfrutar. Com esse cheiro tem que ser coisa boa, né? Tem que ser coisa boa. Com esse vento tudo, chegou o cheiro lá. E alguém tem que trabalhar. Eu estava trabalhando aí, poxa, tem que vir aqui, tem que vir. Então vamos aqui, ó. Trouxe aqui. Quando eu senti o cheiro, eu passei um na minha munição e trouxe aqui. Vamos lá, João. Eu vou abrir esse vinho, então. Opa, ótimo. Fantástico. Inclusive, já que falei isso e vocês agora querem saber se está bom ou não, não se esqueçam de assistir. Já estão assistindo até o final, né? Não se esqueçam de curtir esse conteúdo, não se inscreverem no canal e compartilhar esse vídeo, nos dar mais sugestão a respeito de outros temas para que a gente possa fazer, né? Saúde, João. A gente fez o primeiro com água, né? Sim. Mas agora eu acho que... Chegou o vinho. Saúde, João. Saúde, saúde. Saúde. Um brinde, um brinde à vida. Um brinde à sua recepção. Muito obrigado. Tá? Conheço um pouco da tua história, um pouco só. E é uma honra a gente estar podendo aqui desfrutar. Principalmente eu, Bicão, cheguei com o Lúcio. Imagina. Eu vou sentar na janelinha. De novo. Mas ele é meu. Viva a vida, hein? Viva as atenções. Muito sucesso, né? Obrigado. Obrigado. Renato, então, assim, olha, eu gostaria de te agradecer, primeiro porque, assim, eu entendo que a cozinha, apesar de ter aquelas placas, visite nossa cozinha, a gente sabe que não é uma coisa tão aberta. É, na verdade, no fundo não é uma coisa tão aberta, né? Na verdade, no fundo não é a intenção. Então, olha, eu te agradeço muito por ter aberto essa oportunidade pra gente. Eu te confesso que, pra mim, foi uma experiência maravilhosa, porque te ver, eu te vejo, querendo ou não, quase todo final de semana. Sim. Mas ter a oportunidade de fazer uma refeição produzida exclusivamente por você, aonde eu vi a confecção dela, isso, pra mim, é algo que não tem preço, né? Então, obrigado, então, por tudo, por proporcionar isso. Obrigado, as meninas, por todo o tratamento, por tudo que vocês proporcionaram. Deixo um convite pro pessoal, né, pra que venham aqui, conheçam o restaurante, é um ambiente bem exclusivo, poucas pessoas sabem que tem esse acesso, né? E, olha, o conceito disso é exatamente pra que as pessoas tenham mais roteiros da parte náutica, né? Porque, no final das contas, navegar é saudável, né? Navegar é preciso, tá? Então, viva a vida. Obrigado, pessoal, obrigado por nos acompanhar até aqui.